Fala galera, aqui é o Abit do vídeo de hoje, estou trazendo pela primeira vez no canal Spear.io Esse joguinho aqui, eu não sei dizer porque eu nunca joguei ele, achei maneirão, baixei Estou trazendo ele aqui no canal pra vocês Se vocês gostarem, deixa o like e se inscreva no canal Se vocês não gostarem, deixa o dislike e não se inscreva no canal Galera, bora dar o play e bora jogar este joguinho maneirão Foi lá velho, o que eu faço disso aqui? Tá, eu tenho uma lança, ah beleza, e eu tenho que acertar nos meus inimigos, bem legalzão E tem um boost de velocidade bem legalzão aqui também Levei na cara e fui eliminado Caraca velho, e olhei o meu espírito subindo, o que é isso? E fui julgado pelo rei, beleza Tá certo galera, entendi o joguinho, então agora é hora da gente mitar E seguinte ó, quanto mais bolotinhas a gente pega, se eu pegar esse aqui, não dá nada Quanto mais bolotinhas no chão a gente pega, maior fica a nossa espada maneirona Nossa calma aí E que que é isso cara? Galera, vou me concentrar aqui, não tá dando certo velho Eu tenho que eliminar pra começar a subir de level, eu tô no level 1, se eu eliminar mais um eu subo de level Ó, isso aqui sobe leve e eliminei Subi de level Ah tá velho, mas eu não tinha conseguido subir de level nenhuma vez ainda E qual será esse próximo level? Velho, mas será que se eu morrer já era? Eu perco de novo velho Nossa, tem um cara voando cara Tem um cara voando Será que chega num level que eu começo a voar e eliminei? Meu Deus cara Olha, a minha espada ficou mais massa ainda Uma pazona Agora to animado que eu joguei maneirão aqui velho Olha o tabu Nossa, fui pro pau Vamo reviver Não, preciso reviver Tô revivendo aqui porque Caraca velho, consegui ficar gigantão E não é agora que eu vou morrer não Nossa, ele mata Não, mano Será que eu vou ter que começar De novo? Ah, não, eu tô capazinho ainda, que massa Beleza, ah, entendi, cara Eu continuo no level que eu parei Eu posso morrer tudo que eu vou continuar Meu Meu Deus, cara Foi lá, foi lá, velho Que que é isso? Ah, não, tem uma espadona aqui Muita concentração Não, 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 matei Não, 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 matei dois E tá crescendo a minha É só eu animar Que eu me estrepo, velho Calma aí, agora eu vou me concentrar Muita concentração Alguém chegar em mim Eu vou explodir ele, velho Eliminei Eliminei, eliminei Vou passar de level Eliminei Eliminei, caraca Vamos ver qual vai ser meu próximo evolução Ganhei Um capacete, velho Esqueci o nome disso É um capacete maneirão Olha o tanto de velocidade Cuidado E elimina Não, velho Tem que virar Nossa, senhor, cara Tem uma tomada, velho Uma tomada Elimina Meu Deus do céu Elimina Nossa, esse cara é bom, velho Eliminei Elimina Evolução Nossa, ganhei uma merda Uma lançona Mudou o mapa, hein Mudou o mapa E Nossa Que legal, velho Agora eu tô entendendo Joguinho Você vai evoluindo 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 E, mano, você vai ficando Muito forte Eliminei Caraca, lascou, galera Meu Deus, corre desse cara Dá a volta E elimina ele Boa Elimina Meu Deus Mais dois Mais dois Pra avançar Mais um, mais um, mais um Pra upar, velho Vou upar, vou upar Eliminei Mano, tô ficando muito forte Tô ficando muito, muito forte Elimina o gigantesco Elimina Nossa, esse é more kill Elimina também Elimina Meu Deus Tô ficando bom Eu não joguei, velho Tô ficando muito bom Elimina Nossa, minha espada Tá muito grande Elimina Esse cara aqui Nossa, consegui eliminar O cara da tomada, velho Ó, consegui A lança do cavalo Essa é difícil Level set, hein Mano, qual será que é o level máximo Desse joguinho, velho Nossa, tem um cara voando Deve ser level mil isso daí, velho Deve ser muito difícil voar Velho, qual será o level máximo desse joguinho, velho Mano, deve ser muito massa Eu vou tentar Não sei se vai ser nessa partida Ou nas próximas Porque eu gostei demais desse joguinho E eu vou continuar com certeza Vamos indo até onde a gente conseguir, velho Elimina Nossa, velho Tô muito bom, mano Ninguém consegue Vai me eliminar Meu Deus do céu, velho Dá a volta e elimina Galera, então vamos fazer o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Eu quero que você comenta aí embaixo Nesses comentários Cabeça de tomada Cara, consegui a super tomada que eu queria Ai, foi Nossa, olha esse carneiro, velho Elimina o carneiro Boa, 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 boa Elimina aqui A tomada é meio pesadona É meio difícil de mexer nela aqui, velho Elimina Elimina Quase que eu levei Olha o cara voando Meu Deus do céu, velho Tomada é invencível Mais um só Eliminei Qual será o próximo? Meu Deus Ah, não mudou nada a minha espada ainda Minha lançona Pega As velocidade Cara, não erra Olha o carneiro É o carneiro É o próximo Certeza, velho Só que eles são menor que eu Isso que tá estranho Nossa Uma tomada Me eliminou Olha a cabeça de cavalo Meu Deus do céu Nossa, o cara conseguiu levantar voo ali, velho Que eu quero saber que leve que é esse Olha isso, cara O que esses caras fazem? Como que eles eliminam os outros? Outra Que um Meu Deus O cara levantou Meu Deus, velho Consegui Passar De novo de leve, velho E quando a gente fica maiorzão A gente fica ainda mais rápido Que os seus inimigos Daí Consegue eliminar Bem mais fácil também Pega o tomada Pega o cabeça de cavalo Pega o cabeça de carneiro Que deve ser um dos últimos A conseguir O pazinha Que é o piorzinho Cabeça de tomada E falta mais quatro Para eu passar Pega Vai, vai, vai Pega Cabeça de carneiro Meu Deus Consegui eliminar o cabeça de carneiro Consegui passar de leve Cara Tô cheio de armadura Nossa, velho As pá gigante Elimina 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 Falta mais sete Para eu conseguir passar de nível Cada vez Eu preciso Eliminar mais Nossa Foi Cada vez Eu preciso eliminar mais Para passar de nível Ah, não Caraca Vai, tá difícil Passar esse nível Ó E é isso aí Ó Eu tô no nível 12 E se eu quiser passar Para o nível 13 Eu preciso Eliminar 13 amiguinhos Elimina Ah, lascou Dá a volta Dá na cabeça Pega mais um Velocidade Desvia e dá Ó o cabeça de carneiro Elimina o cabeça de carneiro Elimina o tomadão Falta oito Meu Deus Esse cara tá grande Elimina Meu Deus Velho Você vai ficar fazendo assim Nossa Olha o tamanho do cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus Falta quantos Falta quantos Consegui Consegui O cabeça De carneiro Então vou jogar uma Partida com o cabeça de carneiro Que que é isso Cara Conseguiu O cabeça de carneiro Dá pra fazer Eu quero voar com ele Olha isso Como que os caras faz Pra voar com o cabeça de carneiro Velho Galera Seguinte Eu vou parar No cabeça de carneiro Que velho É um dos últimos Certeza que é um dos últimos Mas quem quiser ver Qual que é depois do cabeça de carneiro Vai assistir o próximo vídeo Então se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e tchau 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 Tchau